Oi gente, eu sou o Haruyuki e no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra ficar comigo durante uma semana em um hotel cápsula. Muita gente pergunta pra mim se é muito caro pra você viajar dentro do Japão, especialmente na cidade de Tóquio, que é considerada uma das cidades mais caras do mundo. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês que tem como você se hospedar em um lugar de maneira barata, só que assim, com um pouco menos de espaço e de conforto. Eu já fiquei em hotel cápsula algumas vezes pra gravar vídeo pra vocês, inclusive. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem depois que acabar esse vídeo. Mas, dessa vez, eu quero me inserir nessa cultura de hotel cápsula. Quero realmente ver se tem como você ficar em um lugar tão pequeno por uma semana. Porque geralmente quando eu vou, eu fico uma noite pra gravar e vou embora no outro dia. A partir de hoje eu vou ficar uma semana pra tirar limpo com vocês e mostrar a minha experiência pra talvez algum dia vocês também optarem por ficar em um hotel cápsula. Eu tô agora arrumando minhas malas. Como eu vou ficar sete dias só, eu acho que não vai precisar de muita coisa. Naquela parte da mala eu vou colocar só as minhas roupas e nessa daqui eu vou colocar uma mochila. E além da mochila eu tô deixando alguns equipamentos meus aqui de trabalho, né? Que é tripé, tem umas vitaminas aqui e meus equipamentos de câmera. Mas é isso, vamos então para a estação de trem, pra eu pegar o trem até lá e vejo vocês depois. Gente, cheguei na estação de Taquebashi, que é onde fica o hotel cápsula. E pra chegar nessa saída que eu tô, é um trampinho, sabe? Então assim, antes de vocês pegarem o trem, quando vocês estiverem dentro de Tóquio, usa o Google Maps. Na hora de você escolher seu itinerário, eles falam qual vagão é melhor pra você conseguir chegar mais perto da saída que você precisa. Enfim, vamos subir agora as escadas e ir direto pro hotel cápsula. Gente, antes de mais nada eu queria mostrar pra vocês a minha mala do Pokémon que eu comprei ontem. É um charme, sabe? Dá pra me ver de longe se eu estiver passando na rua. Tem um Pikachu aqui atrás e um pequenininho aqui. Enfim, vamos subir a ladeira agora. Essa parte de Tóquio onde fica o hotel cápsula, na minha opinião, é uma das mais bonitas que tem na cidade. Porque é uma área cheia de prédios, uma coisa mais moderna. A gente tá acostumado a sempre ver Tóquio cheio de informação, um monte de prédio velho. Mas por aqui você consegue ver uns prédios mais novos, construções bem altas, uma coisa mais cidade grande. Gente, tem um hotel aqui do lado da estação. Mas não é hoje que eu vou ficar num quarto confortável, né? Vamos seguir em frente o nosso caminho. Gente, chegamos no hotel agora e eu vou lá fazer meu check-in. Não sei como vai ser. Parece, olhando assim de fora, uma nave espacial, que não tem nem janela. Mas eu acho que vai ser o hotel cápsula que eu já fiquei mais confortável pelas fotos que eu vi no site. Vamos lá fazer o check-in, então. Obrigado. Tem quatro andares pra você dormir. Assim que você sai do elevador do terceiro andar, você já dá de cara com todos os quartos disponíveis. Além do elevador, você pode também usar as escadas. Só que nos dias que eu estive aí, eu não vi ninguém usando. Então eu não sei se é muito comum, mas tem elas aí pra você poder usar. E aqui tá o meu quarto. Eles me colocaram no quarto 310, que fica no segundo andar, né? Da cápsula. A atmosfera do lugar eu achei muito legal. Dá uma vibe daquelas séries futurísticas. Onde todo mundo é mandado por espaço, porque o planeta Terra não é um lugar mais habitável. Saindo do meu quarto e andando um pouquinho pra frente, é onde se encontra o banheiro. Onde tem os lockers, que são os armários. Os banheiros de banho e os banheiros de fazer suas necessidades. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Pra você poder utilizar o locker, você precisa usar esse cartãozinho que ele te deu na hora do check-in. Que tem um QR Code aqui. Coloca o cartão aqui pra máquina ler. Na hora que fizer o barulhinho, você consegue abrir. Aqui tem umas coisas que eles me deram de kit de banho, escova de dente, gilete e tal. Eu não consegui sair pra almoçar até agora, porque eu tava arrumando as coisas, vindo pra cá. Então eu vou procurar um restaurante pra poder comer e levar vocês junto comigo. Mas eu ouvi dizer que tem uma galera que vive dentro disso. Que mora mesmo, sabe? Tipo, a vida delas é dentro de um Hotel Capes. Por conta do preço. Eu geralmente tô ficando em apartamento de temporada pra poder aproveitar cada lugar da cidade. E o último apartamento que eu peguei, eu fiquei mais ou menos o mesmo tempo que eu tô aqui nesse daqui. E custou mais ou menos 700 dólares. Nesse daqui, que eu vou ficar sete noites, deu só 150 dólares. Eu sei que não é barato, mas para o padrão de vida do Japão é muito barato. Principalmente pela região que eu tô. Se você quiser fazer sua estadia ainda mais barata, não estando em um apartamento, porque você não pode cozinhar, você pode sempre optar pela 7-Eleven, né? Que é uma das lojas de conveniências mais famosas, que tem muita comida barata aqui no Japão. Então, assim, tem como você ter uma estadia barata no centro de Tóquio, uma região super cara. Porém, não com muita qualidade. Mas assim, gente, cada um viaja de um jeito. Tem pessoa que não liga pra essas coisas e outras que precisam um pouco mais de luxo. Eu gosto de experimentar sempre todas as coisas da vida pra poder ter certeza do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu não sei como vocês são. Deixa aí nos comentários pra eu saber que tipo de personalidade vocês têm. Esse lugar aqui é outra realidade da minha. Eu moro no meio de mato. Eu moro em Tóquio, né? Mas eu tô no meu apartamento ainda, que eu ainda não me mudei. Não tem tudo esse prédio lá, não. É uns prédios tudo acabado, parecem umas caixas de sapato. Enfim, gente, essa é a parte rica da cidade. Achei esse café ali super fofo, que tem essa parte aqui exterior. Só que agora, gente, tá fazendo sensação térmica de 42 graus. Então, assim, sem condições pra eu ficar num lugar desse jeito. Se tivesse numa época de primavera e outono, várias fotinhas conceituais e vídeos sairiam nesse lugar. Gente, eu tava andando por aqui e encontrei esse café que diz ter opção vegana pra comer. Não sei se tá na horário de almoço. Mas logo na porta tá escrito que tem comidas do mundo inteiro. E chama Sakura Hotel. Olha, tem uma parede só com foto de turista. Enfim, eu acho que isso daqui deve ser tipo um hostel. E também um restaurante ao mesmo tempo. Vamos entrar. Tem aqui o álcool pra gente passar. Gente, que aconchegante. Tinha até um prêmio ali de 2019 dizendo que foi uma escolha popular dos estrangeiros, turistas, quando vem pra cá, vira aqui. Gente, chegou a minha limonada. Também peguei umas nozes assadas. Com temperos. Vamos experimentar. Comer um negócio divino, né, gente? Vou pedir um curry e batata frita. Já terminei de fazer minhas compras agora. Tô voltando pra casa. São oito e meia da noite. E agora eu vou me arrumar pra sair pra fazer exercício físico. Porque agora eu sou uma pessoa. Fitness, gente. Eu comprei uma corda. Eu tô pulando 30 minutos corda todo dia. E tá fazendo meu cérebro funcionar melhor, parece. Aí eu vou me trocar, que eu comprei roupa de ginástica. Cheguei na minha gaveta, né, que é a minha nova casa por uma semana. E é isso. E troquei aqui agora. Peguei minha corda. E vamos tentar ser fitness. Todo esse processo tá sendo meio meditativo, sabe? Porque eu tenho que ficar em silêncio o tempo inteiro. Não posso falar o ar. Porque tem pessoas dormindo embaixo, em cima e do lado de mim. E não da maneira, sabe? Que eu queria. É, vai ser um processo muito bom pra tentar ficar comigo mesma, sabe? Uma coisa mais vibes. Encontrei um parquinho aqui do lado. Olha, que tem um espaço. Finalmente eu vou conseguir pular. Eu achei meio destino, gente. Porque tem um arco-íris ali, tem umas pedras. Tem uns negócios mais vibe aqui do lado. Mais outro arco-íris. Gente, eu já tô aqui em casa. No caso, dentro de uma cápsula. E eu não filmei eu tomando banho pra vocês. Porque eu tava com preguiça. E eu fiquei andando o dia inteiro. Mas amanhã eu vou filmar o banheiro. Vou mostrar pra vocês também o kit que eu ganhei deles. Que vem alguns utensílios do dia a dia. É isso, gente. Por hoje é só. Vamos partir pra amanhã. Porque eu não tô aguentando mais. Vou dormir. Tchau, tchau. Gente, eu acordei agora. São seis da manhã. Primeira noite. Dormi mal. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que lugar ruim pra dormir. Enfim, eu vou tomar banho. Sair pra comprar um café. E já explico pra vocês. Entendão? Oi, gente. Estou agora aqui num café. Eu tava fazendo live o dia inteiro com os meus amigos. Vou mostrar pra vocês os meus amigos. Olha, meus amigos estão aqui. Olha, meus amigos estão aqui todos dando oi. É que ser blogueira é muito difícil. Eu tinha que ter mostrado a hora que eu peguei isso. Falar, meninas, então. Peguei uma limonada. Gente, estou aqui na cápsula. Eu acabei de tirar um cochilo de algumas horas. Eu acho que eu dormi umas duas horas da tarde. E agora são dez horas da noite. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o kit que eles me deram aqui. Eu tenho que falar baixo. Porque tem pessoas dormindo aqui do meu lado. Então não pode ficar falando alto. Eles me deram essa sacolinha aqui. Só que eu já tirei tudo. E dentro dela tinha quatro toalhas. Se eu não me engano. Só que as toalhas eu posso pedir na recepção pra eles. Porque como eu vou passar bastante tempo aqui. Eu posso pedir mais toalha caso eu precise. Me deram um conjunto de pijama. Que eu não usei ainda. Que pra ser sincero, não sei nem se serve. Porque é tamanho japonês. Então é muito pequeno, né? Também me deram um kit de escova de dente. Só que acabou que eu não usei. Porque eu uso minha própria escova de dente. Porque essas aqui são meio ruins. Eu vou agora tomar banho. E eu vou levar vocês junto comigo. Pra vocês verem como é o banheiro. E como que funciona pra eu devolver as toalhas pra eles. Depois que eu tomar meu banho, né? São dez horas da noite. E eu vou tomar banho agora. Depois de acordar de uma sonequinha ali. De umas sete horas. Acontece isso com vocês. De vocês pensarem. Putz, vou tirar uma soneca. Quando ver vocês hibernam no lugar. E gente, a minha experiência não está sendo muito boa. Porque o meu review pra vocês é esse, olha. Nos últimos hotéis cápsulas que eu fiquei. Tinha ar-condicionado com controle dentro do quarto. Esse do quarto, entre aspas, né? Da gaveta que eu tô ficando. Mas esse daqui em específico, ele é minúsculo. Não cabe nem eu direito aqui. É muito pequeno. O lugar parece uma nave espacial, sabe? Aquelas que estão me sentindo que eu tô indo pro espaço. Aí só tem tipo duas ventoinhas de ar-condicionado. Fica uma aqui, uma aqui saindo. O problema disso é que eu não consigo controlar a intensidade do ar. E nem a temperatura. E eu sou uma pessoa que durmo no ar-condicionado no verão. De 40 graus do Japão. No Polo Norte, entendeu? O meu quarto, eu deixo na temperatura tipo 17, 16. Ontem pra dormir foi um sufoco. Porque eu tava morrendo de calor. Tanto que eu acordei 5 horas da manhã. Porque eu estava com calor. E não conseguia dormir. Vou mostrar pra vocês como é aquilo. Quarto. Gaveta que estou ficando. Olha, desse lado tem a porta. Aqui tem umas bagunças. Minhas bolsas. Porque eu cheguei só dormindo. Ai, nossa. Você vira e tem isso daqui. Que nos outros tours que eu fiz pra vocês de Hotel Cápsula. Tinha espelho. Tinha tomadas pra lá. Tomadas pra cá. Controlei de ar-condicionado. Tipo de luz. Esse daqui é muito simples. Só tem essa luz aqui. Que eu controlo por esse switch. Que é assim. Eu vou pra um lado. Abaixa. Eu vou pro outro. Vai aumentando a luz. Um USB e uma tomada. Então assim. Não são muitas opções. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Vamos então tomar banho. Pra gente desfrutar o banheiro. Eu já tomei banho ontem. Mas eu não filmei nem nada. E hoje eu vou filmar pra vocês. Então vamos lá. Gente, ali é a porta. Aí aqui tem três shower rooms. Que são salas de banho. Do lado tem esse lugar pra você colocar suas toalhas depois de usadas. Nesse canto tem papel higiênico. Caso acabe. Tem três espelhos com três pias. Oi, meus amores. Aí você vem pra cá. Tem a parte dos lockers. Aqui são os banheiros pra você fazer suas necessidades fisiológicas. E aqui é onde eu vou tomar banho agora. Eu fico muito aliviado que tem uma porta pra separar. Porque eu não gosto de tomar banho no meio de um monte de gente. Porque às vezes tem uns banheiros que eles são todos juntos. E não tem nenhuma separação. Aí você tem que ficar tomando banho pelado perto de todo mundo, né gente? As inseguranças ali. Mas uma outra coisa muito legal desse banheiro é que ele é estilo banheiro do Brasil, sabe? Quer dizer, não sei se da sua casa é desse jeito. Mas os banheiros do Brasil, geralmente, eles têm o chuveiro aqui em cima, né? Cai tipo de cima pra baixo. A maioria dos banheiros do Japão são esses banheiros que tem o chuveiro que você faz assim, olha. Entendeu? Enfim, agora é a hora do banho. Não posso mostrar essa parte pra vocês, mas eu posso dizer que esse chuveiro aqui, ele é muito gostoso. Eu acho que é a primeira vez que eu tomo banho e o chuveiro no Japão. Que a água cai de cima pra baixo e não, tipo, na lateral. Do lado tem isso pra você colocar suas roupas e toalhas. Tem esse balcão pra você colocar suas coisas também. E esse foi o tour pelo banheiro de tomar banho. Bom dia, meus amores. Hoje é meu terceiro dia aqui e eu desisti, porque eu não aguento mais isso. Eu não posso falar pra vocês agora, porque basicamente eu tô num retiro espiritual do silêncio. Não pode falar dentro da cápsula. Mas chegando em casa, eu conto tudo pra vocês por que eu desisti disso. Bom, gente, eu tô com meu pijaminha bem fofes que eles me deram. Daí eu vou me trocar pra poder ir embora. Mas é isso, teve desistência sim. Bom, gente, já se passou uma semana desde tudo isso. E eu vou dar minha conclusão pra vocês, que é do meu ponto de vista. Então, assim, se outras pessoas tiveram outras experiências, são experiências dela e não a minha. Primeiro motivo que eu desisti. Vou começar pela minha desistência, né? Parece que eu tô até no Big Brother. Acabei de apertar o botão vermelho pra sair do quarto branco, mas não foi bem assim. Na semana que eu fiz esse vídeo, eu tava um pouco ansioso. Depois eu soltei vídeo pra vocês ainda um pouco mais emotivo e tal. Então eu acho que ter ficado naquele ambiente muito fechado, meio que me sufocou de certa maneira. Além disso, uma das coisas que mexe muito comigo é a temperatura do lugar. Se eu tô num lugar que tá muito calor, já começo a ficar afetado ali, sabe? Todos os outros hotéis cápsulas que eu já tinha ficado antes, como eu tinha falado pra vocês, tinha controle de ar-condicionado dentro do quarto. Eu conseguia controlar a temperatura da cápsula que eu tava ficando. E essa, no caso, o ar-condicionado ficava pra fora do quarto. Então, tipo, tinha duas ventoinhas ali, só que aquelas ventoinhas só pegavam o ar de fora da cápsula e tacavam pra dentro. Não que tivesse um ar-condicionado na cápsula. Daí você pode pensar, nossa, Haru, mas que frescura. Gente, só quem viveu o verão do Japão sabe o que eu tô falando. A temperatura daqui de Tóquio, na época do verão, chega a 50 graus. Essa semana que eu fui, tava 42, a sensação térmica. Na minha opinião, junta um pouco mais de dinheiro ao invés de você pegar um hotel cápsula caso você venha na época do verão. Então, acredito eu que se eu tivesse ficado em um hotel cápsula na época do inverno ou do outono, a minha experiência teria sido diferente. Porque daí não teria o fator calor acontecendo ali. Tanto porque também as outras vezes que eu fiquei em um hotel cápsula, que eu tinha passado só uma noite em um hotel cápsula normal e uma noite em um hotel cápsula em tema de espacial, foi no inverno que eu fiz o vídeo. Então, assim, eu não tinha passado por essa experiência no verão. Concluindo, eu acho que se eu tivesse pegado pra passar uma semana em um hotel cápsula durante o inverno, eu não teria tido esse problema e talvez eu teria aguentado ficar mais lá. Só que chegou no terceiro dia, gente, eu tava tão afetado. Obviamente, o valor que eu tô pagando é equivalente ao conforto que eu vou ter, né? Eu já sabia disso. Mas eu não imaginava que eu ia ficar tão estressado. Era pessoa roncando do meu lado direito, pessoa peidando do meu lado esquerdo, pessoa roncando embaixo, em cima. Enfim, em todas as direções possíveis tinha gente fazendo barulho não tão agradável de você dormir. Na minha primeira noite, eu acordei 5 horas. Eu gravei no meu vídeo, mostrei as 6 horas, mas eu tava acordado desde as 5 e pouco. Só que eu tava acordado e ficava me mexendo na cama, revirando o tempo inteiro, porque eu não conseguia dormir por conta do calor e das pessoas fazendo barulho da existência delas. Recomendo vocês a ficarem em um hotel cápsula. Depende da época do ano, depende se você gosta de escutar um pouquinho de barulho a mais, se você não liga pra tanta privacidade. Vai de pessoa pra pessoa, acredito eu. Eu, na minha experiência, não ficaria mais em um hotel cápsula a longo prazo. Uma coisa é eu passar uma noite, outra coisa 7 dias. E foi assim que eu aprendi que eu não sou uma pessoa para morar dentro de uma gaveta. Mas é o que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, o que valia pra mim era experiência, porque eu queria muito saber se eu sou o tipo de pessoa que aguenta qualquer coisa, porque eu sempre achei que, nossa, viajar aqui tudo. Eu aguento ficar em qualquer lugar se for pra viajar, sabe? Porque eu vou sempre ficar pra fora de casa, conhecendo os outros lugares. E meio que eu acabei me sentindo encurralado dentro de uma cápsula por 3 dias só, gente. 3 dias! Imagina se eu tivesse ficado 7 dias, eu ia enlouquecer, eu tenho certeza. Então, graças a Deus, que eu tomei vergonha na cara, escutei a minha terapeuta de falar, não se coloque em situações que você não quer. E daí eu falei, bom, estou aqui para gravar uma experiência, deu errado, beleza. Sigo em frente, saí de lá, tô feliz pela experiência, né? Vou poder contar pras pessoas que já tentei morar no hotel cápsula por uma semana, né? E falaram que eu não consegui, mas assim, tentei. E é isso, gente. Eu acho que a vida é sobre isso. É sobre você experimentar, descobrir o que você gosta, descobrir o que você não gosta. Então, muito obrigada pra vocês que acompanharam o vídeo até agora. Se vocês gostaram, espero que vocês deixem um like. Se inscrevam no canal, caso vocês não tenham se inscrito ainda. Me acompanhem nas outras redes sociais, que eu sempre tô postando, mostrando as coisas pra vocês daqui de onde eu vivo e de onde eu vou visitar ainda, porque eu vou viajar muito. Deixem um comentário também, falando o que vocês gostariam de vir aqui no canal, que eu posso trazer pra vocês futuramente. Assiste mais vídeo aí no canal, tem uma playlist cheia de vlog legal que eu deixei aqui em cima pra vocês. Pula pro próximo vídeo, não saia do canal Maratone e faça eu, essa pessoa maravilhosa, de bom coração, conseguir viajar o mundo com a ajuda de vocês. Um beijo, amo muito vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí